Olá meus amigos, aqui quem está falando é Júlio Sembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Cecia. Vamos continuando ainda no Rio Grande do Sul, vamos fazer uma viagem para o campo eclesiástico de Bagé. Bagé que parecia estar um pouco esquecido, mas que volta ao sendário dos escândalos e dos problemas. Depois da última comédia, a desculpa, a consagração que aconteceu em Bagé, onde foi consagrado gente pego no laço. Muitas coisas vêm à tona e nós vamos detalhar para vocês hoje no vídeo com algumas exclusividades. Até já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta, deixa eu só agradecer você que já é inscrito nesse canal. Muito obrigado pela sua inscrição, é motivo de grande alegria. Obrigado, obrigado por você estar conosco. Vocês que recém chegaram, vocês que já vêm de longas datas, tem o meu abraço. Muito obrigado pela sua inscrição, bom é ter você aqui. E você que não se inscreveu ainda, nós estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos essa marca. Vão aqui embaixo, se inscrevam e venham para cá, junte-se a essa família e faça parte dessa família, porque queremos a sua inscrição aqui conosco. Nós temos dois canais ainda no YouTube, que é o Notícias Gospel, todos os dias, informações jornalísticas para vocês, com roupagem nova, gravada a partir aqui desse local. E também me conte a sua história, que são entrevistas com pessoas do povo, que inclusive vão aí na sua cidade gravar com alguém que você possa me indicar aí, tá certo? Os dois canais, o link na descrição do vídeo, vão lá, se inscrevam, nos ajudem lá. Também nosso Instagram, eu sou o Quai, me segue lá, eu sigo você de volta, que é claro, os links aqui na descrição. Prezados, Bagé. Gravataí é uma tristeza, é uma lástima. Gravataí se tornou o palco dos grandes escândalos e a desgraça do Rio Grande do Sul. Mas, em Bagé, eu recebi uma informação que eu quero ler para vocês para iniciar a nossa conversa. O camarada, ou a camarada, pode ser uma mulher, né? Ou pode ser um homem, depende. Disseguinte, é... tudo certinho. Bagé, ah, Bagé. Sabe que está endividada... Ih, sabe que está endividada... Eu acho que é isso, a igreja. Agora, dispensou o pedreiro, que faz serviço para a igreja, não tem grana para pagar. Diz que o pastor de Bagé não tem grana para pagar o pedreiro da igreja, olha só. Ah, gastou um monte, trocando o telhado para colocar a usina de eletricidade, né, solar, em cima da sede. Engraçado, mas nas congregações, né? É? Acho que não, né? Quando podia colocar na área do centro missionário. Estão dizendo que o centro missionário está a Deus dará, não recebe a tal placa solar. Mas na sede coloca, né? Porque é a sede, né? Segundo a pessoa aqui, diz que no centro missionário poderia ser colocado por muito menos o que foi gasto na sede de Bagé. Agora, o que há pessoas aqui, que o pastor disse que não abre mão do salário de nove mil reais para o filho, que é um dos tesoureiros ali, ou os coordenadores da tesouraria do campo de Bagé. E vinte e cinco mil reais, segundo a informação que está aqui, é o que ganha o pastor-presidente de Bagé. Ou seja, vinte e cinco mil o pastor-presidente, nove mil o filho para desgraçar com a situação, né? Então, é um bom dinheiro, né? Os dois aqui. Vamos ver o que diz mais aqui? Vamos ver o que diz mais aqui? Então, some isso no ano para ver quanto dá. Rapaz do céu, numa conta doida aqui, isso aqui. No ano, dá uns quarenta, dá mais de... Olha, dá mais... Não dá nem para somar, né? Não dá nem para somar. Quer dizer, só se fizer uma conta aqui, mas eu vou perder muito tempo. Some aí. Vinte e cinco mais nove vezes doze. Eu vou botar o total aqui para vocês, tá? Para vocês verem que daí eu faço depois em off. Parou as reformas das congregações, né? Diz aqui. Em uma... Como é que não deu para entender bem? Em uma loja da moça, aquela que o filho andava... Ah, tá. Em uma loja de uma certa moça aí, que o filho andava com ela, diz que eles devem mais de cem mil reais. Comprou o vice, que é alguém lá do quartel, e que até o final do ano vai arrumar campo para ele. Ou seja, comprou o vice com cargo. Olha, fica quietinho, não fala nada, tá tranquilo. Até o final do ano te dou um campo aí para você ficar, né? Boquinha de siri. A coisa está terrível, eu acredito. Consagrou, aí diz aqui um pejorativo aqui, né? Para alguém, a convencional, né? Consagrou alguém aí para a convencional. Diz aqui, consagrou alguém que é para a convencional. E hoje para ele ficar do lado dele nas falcatruas contábeis, diz aqui. Mas tem o apoio do presidente da convenção. Claro, são pichicompincha, são tudo valendo o mesmo saco. O pedreiro custava semana para a igreja 800 reais. E não quer que ele arrume outro. Vamos ver o que mais diz aqui, que é muita coisa que chega, né? A gente tem que ler daqui por partes aqui, vamos ver o que diz mais aqui. E não quer que ele arrume outro trabalho. Ah, tá, 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 tá. Não quer que o pedreiro arrume outro trabalho. Que é para esperar a partir de março que vai arrumar as entradas, que está toda virada no alho. Só que em dezembro, ele e o filho ganharam décimo terceiro e férias. Soma isso para ver quanto dá. Exatamente. Não basta somar o salário deles de 25. Na verdade, é 25 mais 9 mil vezes 13, porque tem o décimo terceiro. É isso mesmo. Só de mão de obra, nas tesourarias, nas tesouras da matriz de ferro, foi pago 25 mil reais. Salário, né? Salário do pastor aí. A coisa tá feia. Isso aqui é bagé. Bagé. Para vocês terem a ideia de como está, né? Vocês pensam que está mil maravilhas, mas quando chega para nós essas informações, a gente tem que trazer para vocês. E olha só aqui, algo mais aqui sobre bagé, né? Eu recebi algumas informações de que, só para vocês entenderem, eu vou explicar com as minhas palavras o que eu entendi. Eles têm umas tendas ali que eles montam para fazer cultos, né? Campanhas na sede, em congregações. E nessas tendas tem algumas coisas de valor, alguns equipamentos, e eles colocam os meninos ali para cuidar das tendas. Só que os meninos ficam cuidados ali há 24 horas, enquanto aquela tenda está armada. E sabe o que chegou para nós? É que essas pessoas que vão para essas tendas, para realmente cuidar, passam fome. Nem água eles levam para as pessoas que vão cuidar das tendas. Na pior das hipóteses, eles levam lá um pão com recheio, que eles me deram um nome que eu nem sabia, um tal de pancho, não sei o que é pancho, daí eu fiquei sabendo que o pancho, para nós aqui é tipo um hot dog prensado, um cachorro quente prensado. Um para passarem a noite. Aí tem alguma dessas pessoas que tem que ligar para a família, vem cá trazer uma rosca aqui para nós, vem cá trazer uma broba, porque estamos com fome. Vem trazer aqui um pirãozinho de feijão com um caldinho de galinha em cima, porque o negócio é complicado. E quem comanda isso? O filho do pastor. Ele que comanda tudo isso aí. E deixa quem está cuidando da tenda passando fome a noite toda com um pancho, que na verdade é um pão com alguns recheios dentro ali, que nós aqui chamamos de cachorro quente prensado. Gente, eu fico olhando para mim. Eu tenho 98 quilos. Eu tenho 1,80 m. Tente imaginar um homem do meu tamanho com um pancho. Para mim teria que ser no mínimo 5, né? Sei que você não vai me convidar mais para ir na sua casa, mas é mais ou menos por aí. Agora, essas pessoas passando com um pãozinho desse aí por noite. Gente, isso aqui chega a ser cruel, cruel. Detalhe, nós tivemos a informação de que o pastor não coloca água, aqueles bebedouros na sede e no centro missionário, para obrigar o povo a comprar água em garrafinha da igreja, para ter lucro para a igreja. Isso aqui é desumano. A informação é que eles não colocam esses bebedouros nem na tenda, nem no centro missionário e nem na matriz, para obrigar o povo a comprar água de garrafinha, que deve ser seus 3, 350, sei lá quanto é que é. Absurdo. Absurdo isso aqui. Vamos ver o que mais que a pessoa nos disse aqui? Detalhe. O tal filho do pastor, que é o que comanda toda a parte financeira do campo de Bagé, ele delega algumas atividades para os irmãos e para as irmãs, mas fica em cima, de butuca, cutucando. Como que desconfiando de que as irmãs vão mexer em algo que é da igreja? Não há total desconfiança. Não é supervisionar, é desconfiar mesmo. A informação que nós temos é que o filho do pastor fica em cima, não deixa o povo trabalhar à vontade. Que vergonha, né? Que falta de consideração. Tem um pedreiro que trabalha na sede, se eu não estou equivocado, é na sede, e diz que nem um pãozinho com café leva para o pedreiro. Que o pedreiro, que é contratado pela sede, se não trouxer um cafezinho de casa, passa fome. Que nem água se dá para esse pedreiro. Olha o tipo de crente. Pai e filho, né? Pastor, presidente e o filho. Nem um copo d'água oferece para o pedreiro que está trabalhando para a igreja, né? E aí, quando questionado, o pastor diz que ele pode, porque ele é o cara. Na consagração, antes de mostrar para vocês aqui o áudio, na consagração, foi consagrado pessoas pegando o laço. A informação que eu tenho, isso longe de qualquer preconceito, é que foi consagrado até pessoas com problemas psicóticos, psicológicos e psiquiátricos. Foi consagrado, inclusive, pessoas com problemas mentais para diáconos e para presbíteros. Foi consagrado pessoas com problemas de mongolismo. Não é que essas pessoas não possam ser inclusas, mas não em atividades dessa responsabilidade. E pessoas com a sua total faculdade, faculdades que eu digo mentais em dia, foram deixadas de lá. Ah, mas o Semana, então, as pessoas que têm algum problema psíquico, não pode ser auxiliada. Pode, mas cada um tem a sua atividade pré-direcionadas. E aí, claro que as pessoas chegaram na barba do pastor e falaram, e o pastor disse que ele é o pastor da igreja, ele manda e acabou. E o sapo é sapo e o macaco é macaco. Vocês duvidam? Olha só. Eu vou mostrar o áudio para vocês aqui da tal conversa do pastor. Escute. A minha esposa vai receber as novas diaconisas. Eu vou receber os novos diáconos, e vou receber os novos presbíteros, e vou receber os novos evangelistas. Diga aos senhores, não se preocupem, irmão. Tem alguém que até ficou meio brabo, porque eu não avisei, porque eu não sei o quê. Irmão, eu sou o pastor dessa igreja. Isso aqui tem um preço. Claro que tem. Não vim para concordar com homem nenhum aqui em Bagé. Eu vim para concordar com meu Deus. Agora eu estou entendendo. Não entende nada. Não entende nada. Vocês têm ideia do que seja isso aqui, meus amigos? Isso tem um preço, né? O preço dele é isso aqui, ó. Claro. Muitos desses que foram consagrados, supostamente consagrados, eu digo que foram sargados, né? Não consagrados, foram consagrados. Pagaram para isso. Pagaram para isso. Para poder ter esse título. Gente, a vergonha de Bagé foi essa consagração que as pessoas disseram, foi uma comédia. Foi uma piada o que aconteceu em Bagé. Essa suposta consagração nada mais foi do que troquinhas e favores. Eu vi ali, eu até tenho aqui a lista, eu cheguei a anotar aqui, foram consagrados, consalgados, consalgados, 5 evangelistas, totalizando 36 no campo, foram consagrados 32 presbíteros, totalizando 102 no campo, foram mais 32 diáconos, totalizando 104, e 48 senhoras para a diaconisa, cujo não se sabe quantos tem no campo, eles iam atualizar. Tinha cara ali que podia consagrar as duas mulheres, né? Acho que dava, né? Consagrar as duas mulheres, porque o cara tem duas mulheres. Acho que dava, né? Gente, que piada, né? Que comédia, que comédia. A maioria, não digo todos, teve até uma ali que se jogou no chão, né? Fez uma mosquita ali que eu não entendi aquilo ali. Mas a maioria desse povo ali não tem preparo para o ministério. Foram pegos no laço em troca de favor. Pastor Bocó, incompetente e irresponsável, que pega as pessoas no laço. São gente que estão sendo preparados para massacrar a igreja daqui a pouquinho. Ei, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, e não esqueça, minha voz é a sua voz, e você pode contar comigo. Estou no Instagram, no direct para conversar com vocês, o link na descrição do vídeo. Vamos indo? Nós voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil vídeos.